O que ele mencionou aqui, Amlika'alika'lissanak, seja dono da sua língua. O que a gente aprende aqui, no ambiente que a gente está vivendo, todo mundo virou cientista. Todo mundo virou médico. Quantas receitas que você escuta? Subhanallah. Então é a altura de Amlika'alika'lissanak, controla a sua língua. Não anda a dar receitas a pessoas que não está correto. Alguns até falam que não, nosso governo deve estar a esconder os números. Que autoridade você tem para falar sobre o seu governo? Subhanallah, portanto, o profeta Al-Islam, o que ele recomenda? Controla a sua língua. Tem a ver com o mundo que a gente está vivendo, as notícias. Seja prudente ao falar, então controla a sua língua. O que eu queria focar mais na segunda coisa. A primeira foi, Amlika'alika'lissanak, controla a sua língua. A segunda coisa foi, Subhanallah. Que a tua casa seja suficiente para si. Subhanallah. Quer salvação? Stay in those. Permaneça dentro das quatro paredes. Faça com que a sua casa consiga te acomodar. Segundo conselho que eu agora irei repisar ainda mais. E o terceiro, então fique em casa. Está aqui no Hadith. Fique em casa. Que a sua casa seja suficiente para si. E a terceira coisa, o profeta, Alayhi Salaam, falou, constitui salvação. Wabuki'ala khati'atika. É hora de você deitar lágrimas pelo passado. É lá onde eu passei a minha juventude. É lá onde eu passei os meus dias. É lá onde eu fui aquela noite. Vai deitando lágrimas. Fazendo essas três coisas, Inshallah, iremos acabar com essa pandemia. E eu queria focar mais no segundo incidente. A segunda, o segundo conselho do profeta, Alayhi Salaam, que a sua casa seja suficiente para si. Eu pergunto a você, meu irmão, que a gente está a reclamar todos os dias. A tua casa é não suficiente para si? Quando o profeta, Alayhi Salaam, fala, a terceira virtude que o profeta, Alayhi Salaam, diz, quando a pessoa estiver a fazer o wudu, por exemplo. Aquele doa muito famoso. Que o Allah, perdoe os meus pecados, amplie a minha casa. Aí, ampliar a casa. Alguns dizem, significa que o Allah amplia a minha campa, o meu túmulo. O segundo significado é a minha casa. Ela faça que a minha casa seja suficiente para mim. Que eu esteja contente em ficar em casa. É o doado do profeta, Salaam, Alayhi Salaam. Portanto, ficar em casa não é algo de outro mundo. Estado de emergência não é uma coisa que você, pessoas estão a entrar quase, estão a suicidar-se. Não aguentam ficar em casa. E você me fala que, subhanallah, a casa é o lugar que você tem a sua privacidade. É o lugar que você tem a sua paz. Se você não está satisfeito com a sua casa, onde você estará satisfeito? Olha o que o profeta, Alayhi Salaam, diz. A viagem é um pedaço do inferno. A pessoa que está sempre a viajar, o que acontece? Você não come bem, você não dorme bem, as condições não são favorecidas. Você está a viajar, não favorecem. Portanto, o profeta, Alayhi Salaam, recomendou. Quando algum de vós termina o seu trabalho, volte para onde? Volte para casa. Regresse para casa. O que a gente aprende? Que por mais que você esteja em viagem. E este hadith, subhanallah, mostra mais uma vez a profecia do Habib Muhammad, Alayhi Salaam. Olhem, para quem viaja muito, às vezes está na classe executiva. O que você esteja em viagem é um pedaço do inferno.